Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, terça-feira, dia 29 de março, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos na legião de vocês, nos grupos de vocês, para fazer com que o canal cresça cada vez mais. Senhores, já se passaram das 10 da manhã, terça-feira a gente faz a cobertura completa aqui das notas de atualização para preparar vocês aqui o que deve vir, o que não deve vir na atualização de amanhã, tá bom? Então, sem mais delongas aí, é colocar as notas para vocês aqui na tela, tá? A gente vai fazer aquela leitura, mostrar os eventos, para deixar vocês aí preparados para tudo que pode vir ou não pode vir no dia de amanhã, certo? Senhores, teremos aqui um banner duplo, Artemis e Camus Divino, do dia 30 ao dia 6 de abril. Uma semana de banner, nenhum dos dois cavaleiros vai entrar na pool de invocações depois que o banner se encerrar, tá? Com relação aqui à parte dos eventos. Teremos um evento da onipotência do Lune, pode ser um evento de skins, pode ser um evento de reparo, tá? O último que teve foi o evento do reparo do Hypnos, então eu acredito que dessa vez seja algum evento de skins, tá? Geralmente, quando vem evento de skins, a temática é da Pandora, não é do Lune, mas mesmo assim, eu acredito que seja de skins. Pode ser que eles coloquem ali novamente a skin da Persephone, para o pessoal pegar, as skins da Atena, da Pandora, né? Que sempre aparecem nos eventos. Amanhã a gente traz um detalhe para vocês, mas o meu palpite particular é que seja um evento de skins. Vamos torcer para que as pedrinhas apareçam no Empório, né? Amanhã a gente vai ter certeza se vai vir ou não. Se vier o evento, não vier as pedrinhas no Empório, não ajuda muita coisa, mas amanhã a gente traz para vocês essa informação, tá? O evento fica do dia 30, que é amanhã, até o dia 4, que é domingo, tá? São 5 dias de evento. Teremos também aqui um evento de recarga contínua, tá? Do dia 30 até o dia 6, dura 7 dias. Você vai poder escolher ali, ao longo da semana, ou você pega um volume do Camus, ou você pega um volume da Artemis pelo mesmo preço, tá? Eu recomendo para quem for fazer, pegar o volume da Artemis, que é um livro verde, né? Do Camus é só um livro azul, então é metade do valor ali a questão do custo-benefício, tá? Teremos um evento também de compartilhamento de cupons. Já mostro para vocês como é que é. É como se fosse um evento de pesquisa ali, que a empresa faz dentro do jogo de vez em quando, tá? Teremos o retorno aqui dos cartões semestrais, tá? Esses cartões têm o melhor custo-benefício ali, tanto o de gemas quanto o cartão de diamantes, tá? É muito interessante ali, vale bastante a pena, tá? Claro que é um investimento a médio prazo. Teremos aqui a fase 3 do evento das caçadas, né? O Bounty Trial, tá? Do dia 30 ao dia 13. E teremos na segunda-feira que vem, dia 4, aquela semaninha ali do Gato da Fortuna. Então, toda a primeira semana de cada mês, nós temos ali um evento fixo, que é o Gato da Fortuna, pra gente poder render nossas gemas ali e pegar alguns recursos a mais, tá? De eventos anunciados é isso. Não tivemos nenhum anúncio com relação ao Suikyo chegando nos duelos sagrados, tá? Não tem praticamente nenhum evento free-to-play pra gente fazer, tá? Todos os eventos aqui anunciados, eles envolvem ou você comprar itens pra fazer, tá? Ou você pagar mesmo ali pra ter o seu retorno. Então, em questão de eventos aqui que foram anunciados nas notas, tá um pouco fraquinho ali pra quem não gasta nada no jogo, tá? Pra quem gasta no jogo, tá interessante sim. Os cartões semestrais são muito legais, né? Recarga contínua tem um ótimo custo-benefício. De resto também, tudo bem fraquinho, tá? Perguntas e respostas. Bem interessante, tá? Bem interessante aqui os dois temas abordados pela empresa. Primeira pergunta e resposta. Quando que nós iremos abrir um novo servidor, tá? A empresa historicamente nunca, tá? Em dois anos e meio de servidor global, nunca havia se pronunciado sobre servidores novos, tá? Sempre foi um mistério, sempre foi uma incógnita, mais na questão do achismo ali, tá? Então, pela primeira vez aqui, eles se pronunciam sobre novos servidores e estão prometendo aqui que o servidor A135, ele será disponível depois da atualização do dia 13 de abril, ou seja, daqui a 15 dias, tá? O servidor 134, ele já saiu há mais de 100 dias, se eu não me engano. Então, fazem aproximadamente quatro meses que a gente não tem um novo servidor. Então, já fazia bastante tempo, muita gente aguardando, né? Então, finalmente aqui, a empresa se pronunciou e colocou uma data aqui, dia 13 de abril, para lançar um novo servidor, tá? E a segunda pergunta e resposta é com relação àqueles problemas nos ebuladores, nos celulares ali, os aparelhos mais intermediários ali, não os tops de linha, com relação a Persephone e o Albáfrica, que estava fazendo com que o jogo ali ou travasse, ou fechasse, né? De imediato ali, nas partidas dos duelos galácticos, tá? Então, aqui a empresa se pronunciou, disse que fez algumas alterações no dia 23 de março, tá? Então, já tentaram fazer uma otimização aqui na questão desses dois personagens, ainda estão recebendo feedback de alguns problemas em alguns aparelhos específicos, então tem gente que ainda está com problema dentro do jogo com esses dois personagens, então aqui eles falaram que estão coletando mais informações específicas, pegando o feedback da galera ali, para ver se consegue resolver esse problema de fato ali, de imediato, o mais rápido possível, tá? Então, se você tiver algum problema aí no seu emulador, no seu celular, usa lá o Discord oficial deles, né? A parte de report, abre ali um ticket, né? E tenta passar ali o máximo de informações possível, olha, usa um aparelho Samsung Galaxy, sei lá, S9, meu emulador e tal, então quanto mais informações vocês passarem, talvez ajude aqui a empresa a resolver esse problema, tá? Então, bem interessante aqui as perguntas e respostas, vou detalhar os eventos para vocês aqui, tá? O evento do Lune, o último que teve foi do reparo do Hypnose, tá? Eu acredito que o de amanhã seja de skins, certo? Se vier de skins, vai ser nesse modelo aqui, ó, tá? Nesse modelo aqui que teve a skin da Artemis da última vez, tá? O evento de recarga contínua é o padrão de sempre, né? São sete dias de evento, você só precisa comprar cinco pacotes, tem ali a restituição, né? E você vai escolher um volume do Camus ou um volume ali da Artemis, tá? O evento dos 30 milhões de cupons é mais ou menos nessa sistemática aqui, é muito mais ali para efeito de pesquisa, não tem um custo-benefício muito legal para quem gasta aqui, tá? Eles usam esses eventos aqui meio que para pesquisar quantas pessoas ainda gastam no jogo, só para fazer uma medição ali para ver se a galera está gastando no jogo ou não, tá? Então, sinceramente, aqui esse evento não tem um bom custo-benefício na grande maioria das vezes, tá? E os outros eventos que vão vir é a continuação aqui da aprovação de caçadas, então vai ter a fase 3, né? De acordo com a promessa da empresa, quem comprou a fase 1 na hora de destravar a fase 3 amanhã, vai ter 30% de desconto, então em vez de pagar 2 mil cupons, vai pagar 1.400, né? Em tese, tá? E o outro evento que vai ter também, qual que é? Deixa eu dar uma olhada aqui, que deu branco. É, o recarga contínua que eu já mostrei, tá? Gato da Fortuna a gente já sabe como é que funciona. Os cartões semestrais, faz bastante tempo que não aparece, tá? Então mesmo aqui dentro do jogo já não aparece mais, mas é um cartão de 180 dias, vai ter um cartão de gema, vai ter um cartão de diamante, a questão do preço varia de 20 a 30 dólares e você ganha ali por dia uma gema avançada ou ganha ali 100 diamantes, se você fizer o cálculo certinho, você vai pegar tipo 18 mil diamantes ao longo de 6 meses ou vai pegar 180 gemas ao longo de 6 meses pelo custo ali de 20 a 30 dólares, tá? Então tem um ótimo custo-benefício, é claro que os recursos vêm dia a dia, não vêm de imediato, mas quem tiver condições de pegar, eu recomendo bastante porque é bem interessante a questão do custo-benefício, tá? Pessoal, basicamente é isso para as notas, né? Não veio tanta coisa, não veio tanto evento, vamos ver na manhã ali a cobertura completa, toda semana sempre vem dois ou três eventos que eles não colocam para a gente, né? Então a gente está na expectativa de talvez um evento da alquimia, do Mu, para trocar alguns recursos ali, um evento de troca de livro roxo também, que faz tempo que não aparece, né? Pode ser que apareça, e aqui o principal, né? Que é o que o pessoal está muito ansioso, é a chegada do Suikyo nos duelos sagrados, tá? Então se ele chegar amanhã de surpresa, a gente já sabe que o banner dele vai ser dia 6, se ele não chegar, aí vai ficar só para o dia 13, que seria a semana ali do Gemiel do mês de abril, tá? Com relação aos eventos de hoje, chegou aqui, conforme programação normal, tá? Esse evento sempre foi de três dias, mas eles colocaram aqui a questão do evento de ranking da temporada, tá? Então muita gente estava preocupado, dizendo que não ia chegar, que a empresa esqueceu e tudo mais, mas não, eles deixaram programado certinho, desde a atualização de quarta-feira passada, colocaram aqui com a data certa, né? Então de hoje aí até quinta-feira, quem não conseguiu pegar ali o Imortal 5, corre atrás do prejuízo aí para pegar todas as recompensas desse evento, tá bom? Pessoal, é isso, né? Se puder, deixa o like, se eu esquecer de alguma coisa, amanhã eu trago para vocês de forma completa, tá? Obrigado pela moral, aquele abraço para vocês aí, tamo junto e fui! Tchau, 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 tchau!